Música Exemplo de entendimento da idiotia, ok? E aí havia um perigo moral que a coisa acontecesse, enfim, tem muita coisa pela frente, vou gravar isso daqui num take só, acredito que não seja tão longo, talvez umas duas horas, não sei, mas enfim, dá uma olhadinha no seu PDF, porque é a partir dele que eu vou fazer as anotações. Então, o livro é do Foucault, claro, o poder psiquiátrico, é muito difícil de encontrar esse livro em português, mas se quiser aí, tente, tente, é complicado. E aí eu vou começar com um pequeno panorama e entrar dentro dos capítulos somente dos que são concursáveis. Panorama, o livro conta a história do surgimento da psiquiatria até o momento da antipsiquiatria, e aqui eu já faço uma pequena pausa. O Foucault tem uma série de cuidados ao longo da obra, do seu livro, dizendo Ah, eu vou usar esses termos aqui, mas não estou falando aqui da antipsiquiatria em si. O que ele vai falar é que há uma quebra, por exemplo, da própria psiquiatria pela psiquiatria. E isso vai ajudar depois no surgimento do movimento antipsiquiátrico, décadas de 40, décadas de 50 do século passado. Mas demora. Então, antes ele explica por que há essa quebra da psiquiatria. Nós vamos ver como é que surge, como é que se desenvolve, apesar do Foucault não trazer uma análise aí em cima de uma linha do tempo. Nós vamos tratar isso, mas o que eu quero que vocês saibam? A história vai até, do livro, vai até o movimento da antipsiquiatria. Ele não defende antipsiquiatria em si, ele faz uma crítica para tudo quanto é lado, e faz muito bem feito, diga-se passagem. O que ele vai dizer é que nós já tínhamos uma ruptura muito forte da psiquiatria quando ela estava no auge, na sua hegemonia maior, início do século passado, com as generalizações para crianças, trabalhadores, escolas, tudo. A psiquiatria, ela sai do hospital psiquiátrico, que é um derivado do asilo, combinado, e ela começa a atingir outras instituições. Esse saber psiquiátrico de exercício do poder e constituição da subjetivação, chega a ficar arrepiado, vai servir, então, para organizar a sociedade. E, claro, o custo disso é alienação para uns e poder para outros. Quem que você acha que ganhou o poder? Pois é, você acertou. Então, o livro vai contar essa história, vai até a antipsiquiatria. Podemos considerar que o Médio Foucault mudou neste livro, ele sai de uma abordagem arqueológica e adotou uma perspectiva genealógica. Então, ele tenta fazer uma construção. Eu não entendi muito bem a diferença, mas eu coloquei aqui porque achei interessante. Eu li uma série de artigos, um monte de vídeo, gente, eu assisti um seminário de, sei lá, de um bom tempo aí em inglês, do pessoal comentando isso daqui. Eu percebi que, eita, isso aqui foge um pouco de concurso. Eu deixei aqui só o que pode cair na sua prova, ok? Zilhões de autores trabalhados no livro, entre eles Pinel, Esquirol, Charcot e Freud. Ele fala um pouquinho de Freud. Então, se você procura na internet, o poder psiquiátrico de Foucault, você vai ver um monte de psicanalistas falando. Mas, gente, no livro em si, ele não dá tanta ênfase à visão freudiana, não. Ele dá ênfase à visão de Charcot com a livre associação, com a hipnose. Aliás, Brewer, com a livre associação, Charcot um pouco com a hipnose. Ele vai falar sobre isso e nós vamos falar daqui a pouquinho. Agora, eu quero que você já acompanhe aqui um raciocínio muito interessante. Olha só. Quando nós tratamos do livro de Foucault, nós estamos tratando de um cara que está detonando Pinel. Ah, Pinel foi revolucionário? Foi, mas ele é contra a visão pineliana. E, cara, imagina isso na época de Foucault, nas instituições psiquiátricas. Pinel, humanizador, blá, 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 blá. Aí, Foucault vai dizer, cara, humanizador, o cara que defende os camisos de força, contenções físicas, bioquímicas, não, porque na época de Pinel isso ainda não era muito forte. Mas, a docificação do corpo, peraí. E aí, eles fazem uma pergunta. Quando que surge, então, essa ideia de que, para curar, era necessário que o sujeito ficasse doce, calmo, sereno, que não falasse da sua patologia? E aí, ele começa a trabalhar com a sua genealogia e vai descobrir que, no discurso de Pinel, isso era muito forte. Antes já existia, mas depois o próprio discurso do Pinel torna isso muito forte. Significa dizer também que Foucault, em determinados momentos do seu livro, se faz a pergunta. O que há de terapêutico em um hospital psiquiátrico? E aí, os autores da época, pré-foucaultianos, incluindo Pinel, Skirol e todos os outros, dizem o seguinte. É o próprio hospital psiquiátrico que é terapêutico em si. Tem até um anedoto do rei que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, se vocês não saírem daí. Mas, olha só. O próprio hospital psiquiátrico é um fator terapêutico. Vai fazer com que as pessoas melhorem pela sua própria organização dinâmica, pelas pessoas, pela observação do outro. E aí, Foucault diz, cara, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo que vocês buscam a cura, a melhora, nesse livro, o poder psiquiátrico, isso fica muito claro. No entanto, vocês não diagnosticam, vocês não têm proposta de tratamento, vocês segregam, vocês alienam da família, ao mesmo tempo que é lucrativo isso, com o dinheiro da família, vocês dão consolo para a família, vocês tiram crianças normais, não só aquelas, como Foucault diria, com perdão da palavra, idiotizadas, da sociedade para tratar, e traz uma pedagogia moral e vocês não conseguem fazer com que isso, de fato, aconteça. A quem vocês servem? Porque vocês estão dizendo isso, mas vocês buscam, vocês fazem outras coisas. O exemplo de vocês leva para outras coisas. E aí, nós temos uma crise, lá em 1930, 1940, uma crise da própria psiquiatria e, em seguida, surgem os movimentos antipsiquiátricos. Gente, Foucault é um cara que você ama, odeia ou ama e odeia ao mesmo tempo, como eu faço, mas jamais você ignora. Seguindo, olha só. Psiquiatria e medicina são irredutíveis epistemologicamente no início do século XIX. Então, elas começam a ter uma força muito grande e uma sai de dentro da outra, uma hora, uma está de um jeito, outra está de outro, mas elas continuam com um eixo comum. Professor, como assim estão relacionadas? Não é a mesma coisa? Não, porque o saber médico vai ter uma abrangência muito maior. E aí, claro, isso vai eivar de vícios a visão da população, dizendo, então a psiquiatria também tem. Gente, e aí quando começa a inserção do mesmerismo, da hipnose, quando começa a utilização de drogas e do isolamento, fica um negócio quase que mágico, que aí quem está do lado de fora e tem pouco estudo diz, uau, essa pessoa estudou para isso, vou me confinar lá ou vou deixar meu parente lá para que, de fato, essa pessoa que estudou mais consiga dar um tratamento adequado. Olha a loucura do cidadão. Não tinha internet naquela época, não tinha como pesquisar, mas esse poder ia crescendo, portanto, gradativamente, de acordo com as circunstâncias sociais. Ok? A psiquiatria interessa-se apenas pela instituição da medicina, pelo status e pela qualificação do médico. Então, tinha um que elitista. E aí, nós temos aqui as aulas, tá certo? Entre 1973 e 1974, olha só que coisa interessante. Esse livro, na verdade, eu deveria ter falado isso lá no início, ele vai trazer um compilado das aulas que o Foucault trouxe. Então, são conversas, são seminários, só que é o contrário dos de Lacan que nós conseguimos entender. Joia? É legal, cara, Foucault é o cara. Ele estava certo em tudo? Não, não estava. Então, ele mesmo, em dois momentos do livro, fala, deixe-me fazer um reparo histórico com relação ao livro A História da Loucura, onde eu cometi esse erro. Um desses, eu lembro claramente, um desses erros foi, lá na História da Loucura, eu falei que a família buscava asilar as pessoas. Aí, vinha a psiquiatria e tirava essa pessoa da família. Porém, do ponto de vista histórico, isso não aconteceu, o próprio Foucault reconhece. Então, ele refaz o caminho dele, ele vai dizer, primeiro a psiquiatria começou a entrar nas famílias. Ao longo das décadas é que, de verdade, a família se sentiu confortável em liberar essas pessoas. Aqui é só uma visão. Aí temos, no primeiro capítulo, Asilo Ideal, desse cara daqui, que eu não vou ler o nome, não vou falar o nome dele, nome feio. Deve isolar o louco para obter disciplina e ordem, as quais penetram nos gestos, nos corpos e até mesmo no cérebro. Então, é a visão ideal. Ele fala bastante dele no início do livro e depois ele abandona, fala um pouquinho, mas abandona. Então, para esse autor aqui, havia um asilo ideal. O problema do asilo é, para que surge o asilo? Então, a visão romântica da coisa. O asilo vai surgir para separar, ponto. Mas, qual que é a justificativa? Tu imagina a Globo da época lá, pós-medieval, dizendo, nós temos agora novos asilos maravilhosos, lindos, para que você leve o seu parente, aceita um imédio aqui, venha para cá, porque aqui nós temos tudo limpo, organizado, tranquilo, tudo na mais perfeita ordem, porque a cabeça do seu parente não está em perfeita ordem. E aí, esse local, naturalmente, vai fazer com que as pessoas melhorem. Então, a prova psiquiátrica, nós vamos falar bastante desse conceito, a prova psiquiátrica, ela é imprecisa. Nós não sabemos o que é, nem os psiquiatras da época sabiam. No entanto, ela exerce o poder de formar discursos. Então, deve isolar o louco para obter disciplina e ordem, as quais penetram nos gestos, nos corpos e até mesmo no cérebro. A ordem disciplinar cura, guarda essa expressão, é defendida no livro inteiro. E, ao mesmo tempo, reproduz o poder do médico. Os requisitos disciplinares vieram antes da construção de um saber médico. Ponto importante. Então, nós tivemos o quê? A necessidade de asilar, ela é separada do saber médico. Com o tempo, nós tivemos esses leprosários lá na história da loucura. Você já deve ter lido isso. Lá na história da loucura, esse saber médico, ele entra e aí ele caminha em conjunto com o asilamento. Então, esse asilamento que era para os degenerados, começa a servir agora efetivamente, lá pelo século XIX, então, para, a partir do século XIX até o século XX, para loucos. Perfeito? Seguindo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.